Entregadores fizeram hoje a primeira greve nacional contra as empresas de aplicativos. Eles pediram um aumento na taxa paga por quilômetro rodado, seguro para roubos e acidentes, além de melhores condições para prevenção contra o coronavírus, como uma ajuda de custo para comprar máscaras. Os entregadores foram em comboio até o Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, onde cobraram esses direitos. Com a paralisação, todas as entregas por aplicativos ficaram prejudicadas. De acordo com o sindicato da categoria, essa é uma mobilização inspirada na greve dos caminhoneiros que ocorreu há dois anos.